Olá, bem-vindos ao canal Manas Morais. Eu sou a Alice. E eu sou a Júlia. Hoje nós vamos fazer comentários sobre o filme Dumbo. Esse filme foi uma releitura de um filme de 1941, o quarto filme de animação da Disney. Nesse filme, o Dumbo chega ainda na barriga da sua mamãe, a senhora Jumbo. E quando ele nasce, todo mundo fica impressionado, por causa que ele tem orelhas grandes. Muitos acham o Dumbo meio esquisito, mas as crianças Millie e Jumbo resolvem cuidar dele e acabam descobrindo que ele sabe voar. Um dia aconteceu uma coisa muito triste. O circo estava sem dinheiro e teve que vender a mãe do Dumbo. E daí o Dumbo ficou muito triste. As crianças Millie e Jumbo descobriram que poderiam ganhar muito dinheiro com o Dumbo voando e poderiam juntar esse dinheiro para comprar a mãe do Dumbo de volta. Não demorou para o Dumbo ficar famoso e o dono de outro circo muito maior querer comprar o Dumbo. E para saber como terminar essa história, tem que ver o filme e contar para a gente! Agora, vamos para as nossas partes preferidas do filme. Começando por... O personagem que a gente amou! O personagem que eu mais amei no filme foi o Dumbo, por causa que ele sabe voar e ele é muito bonitinho. E a minha personagem preferida do filme foi a criança Millie, porque ela é triscientista e ama os animais. E a cena mais engraçada do filme foi... A cena mais engraçada do filme foi quando o Dumbo está voando e gospe água nos meninos que estão zoando ele. A cena mais fofa do filme foi... A cena mais fofa do filme foi... A cena mais triste é quando a senhora Jumbo é vendida. E o Dumbo e o Dumbo e a Jumbo se separam. A cena mais legal do filme foi quando o Dumbo voa e todo mundo vê. Nós gostamos muito desse filme porque é de coragem e superação. E esse filme ensina que as aparências enganam. E se vocês gostaram, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau!